Mostra a bolsa para a titia. Olha, é de elefante. É elefante? A sua bolsa é de elefante? Então mostra o elefante para a titia. Esse aqui é elefante? É elefante? É elefante aqui, Alice? Como que chama isso aqui? É elefante? Olha aqui. O que? O que é isso? Por quê? Não é um passarinho? Por? Onde você vai? Amor, onde você vai? Corre, corre, corre. Onde você vai, filho? Não quero dar a mão. Que filho, quer dar a mão para a mamãe. Pronto. Oi, joeira. Gastando a mão. Fala lá, mamãe vai por cinto. Aqui é bolsa. Pergunta para a mamãe se ela vai por cinto. Eu não. Fala assim, mamãe, você vai por cinto? Claro que eu vou por cinto. Vou por cinto. Vou por cinto. Obrigada, pai. O que tem aí dentro dessa bolsa? Dinossauro. Dinossauro. Isso aqui é coruja. Isso aqui é coruja. Olha aqui para a mãe. Oi, gente. Tudo bem? Tudo já é com vocês? Então, eu estou aqui hoje no meu banheiro porque eu vou fazer um procedimento aqui. E aí eu resolvi registrar para vocês, né? Na verdade, eu estava sempre adiando, sempre adiando isso. E hoje eu queria muito fazer um vlog. Eu ia começar a fazer um vlog. Bom, isso é um vlog também. Eu falei assim, não. Então, eu vou começar por aquele cantinho que está precisando. Porque aí, pelo menos, as meninas estando comigo, eu me animo mais para limpar. Porque eu sempre vou protelando. Eu vou aspirando a casa. Eu vou fazendo outras coisas. E aí não dá muito tempo de fazer isso. Porque, apesar de eu passar a impressão que eu fico o dia inteiro cuidando da casa, isso não é verdade. Geralmente, eu já falei isso aqui no canal. Geralmente, eu estipulo um tempo para mim, tá? É nesse tempo. Então, aquilo que ficou, ficou. Salvo alguns dias, sabe? Tem dia que não tem jeito. As coisas acumulam de certa forma que, às vezes, eu passo o dia inteiro limpando. Porque eu estou limpando aquilo que é do dia. E o que é do outro dia. E o que é do outro dia que foi ficando, tá? Então, acontece. Mas isso é muito raro. Normalmente, dentro da minha semana, eu estipulo um tempo. E é nesse tempo que eu faço, tá? Embora eu passe a impressão de que eu fico o dia inteiro trabalhando, não é verdade. Eu tenho meus momentos. Eu tiro o meu horário de almoço. Põe as pernas para cima. Eu estico um pouco. Então, tem uns momentinhos, assim, que eu fico mais sozinha comigo mesma também. Quase todos os dias eu tenho esse tempinho. Eu comigo mesma, tá? Meu marido me ajuda muito nessa questão também. Então, assim, o que eu vou fazer hoje? Eu vou limpar o meu armário do banheiro. Porque tá uma bagunça. Tá uma sujeira. Faz tempo que eu preciso arrumar. E aí, eu vou dar uma mostrada pra vocês. A gente aqui, a gente usa sabonete pra lavar as mãos. O sabonete que eu coloco aqui, ó. A gente compra de 5 litros, sabe? Porque é bem mais econômico. Porque as crianças também gastam muito sabonete. Então, não dá pra ficar comprando esses de pouquinho. Então, sai bem mais barato e é um sabonete bom. E aí, o que que meu marido fez? É ficar lá no armarinho do corredor. Esse sabonete pra gente repor. Aí, ele achava muito ruim ter que ir lá e pôr. Ele veio aqui, abriu a gaveta, afastou as minhas coisas, assim. E colocou... Minhas não, mas nossa, da casa. E colocou esse galão aqui dentro. Então, aí bagunçou mais do que já tava bagunçado. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar tudo. Vou dar uma mostrada, assim, por cima como é que tá. E depois, eu vou mostrar como que eu vou limpar. E como que ficou depois, tá bom? Então, vem comigo. O meu armário, ele é assim, tá? Então, ele tem a porta superior e a porta inferior. Essa porta inferior é um gavetão que seria pra pôr roupa suja. Mas eu não coloco roupa suja. Eu coloco coisas que a gente precisa mesmo de banheiro. E aqui tem essa parte que abre assim. Olha a bagunça. Gente, esse armário não é funcional. Vou explicar pra vocês por quê. Olha só. A bagunça que tá aqui. Eu nem vou mostrar muito detalhe. Vou ter que separar isso aqui tudinho por categorias. Esse armário não é muito funcional, porque você tem que ficar se enfiando aqui de baixo pra puxar as coisas. Aqui, ele é muito profundo. Então, cabe muita coisa, mas é muito fundo. Então, ó, fica espaço, tá vendo? Ocioso. Então, precisava ter uns organizadores bem planejados mesmo pra esse tipo de gaveta. Então, eu não faria assim hoje. Hoje, eu faria uma portinha de um lado e gavetinhas do outro. Era isso que eu faria. Ou tudo gaveta, porque não acho funcional, não. É assim, gaveta sim é ótimo, porque você puxa e tudo. Mas eu acho muito funda. Existem umas gavetas, a Mirma tem na casa dela, que você faz uma gaveta dentro da outra. Então, quando você abre aqui, fica uma pequenininha que você puxa, que fica por dentro. Aí é ótimo, porque você usa os dois andares, né? Então, uma é mais rasinha, pra você colocar coisas pequenininhas, e a outra mais funda. Olha a bagunça que tá isso aqui, gente. Olha a bagunça. Esse aqui é o sabonete que eu falei pra vocês, ó. Então, eu vou dar uma organizada nisso aqui. Primeira coisa que eu vou fazer é tirar tudo. Tirar tudo, desocupar tudo pra poder limpar bem nos cantinhos. Porque, assim, é difícil eu fazer isso. Geralmente, eu vou só mantendo, correndo um paninho, afastando pra lá e pra cá. Mas, hoje, realmente, eu vou limpar. Vou dar uma clareada nele por fora. E aí, pra isso, ó. Pra mim, até hoje, não tem melhor. É o sif. Só que eu não vou usar puro mais, igual usava. Eu vou usar diluído, tá? Aí, eu peguei também luvinhas, né? Aqui, esse tipo de limpeza, eu nem ligo muito pra luva, mas eu vou usar, porque já tá aqui. Uma buchinha de banheiro, que não é de vaso. Paninhos aqui, peguei bastante, o que eu precisar, né? Aí, eu vou fazer o quê? Eu vou diluir o sif aqui e vou passar lá com a esponjinha e vou tirando com o pano, tá? Mas, antes, eu vou desocupar. Ah, esqueci de falar. Eu peguei esses potes aqui, porque se eu precisar, pra eu organizar as coisas e separar por categoria. Como eu não tenho organizadores, esses potes de sorvete estavam na cozinha ociosa. Então, eu já deixei três aqui, tem um transparente, porque o que eu precisar, eu vou organizando aí dentro. Se eu não precisar, eu devolvo lá. Eu peguei essa sacolinha aqui também, pra colocar alguns produtos que eu não gosto e que não deram certo e que eu sei que eu não vou usar, tá? Então, eu vou colocar aqui dentro dessa sacola. Eu vou procurar um ângulo melhor pra vocês. Eu acho que aqui vai ficar legal, tá? Então, essa sacola eu vou pôr tudo que eu não ando usando, que eu não quero, que não deu certo, que eu sei que eu não vou usar mesmo. Nossa, olha, tinha até um shampoo da Alice aqui que eu não sabia. Eu adoro essa linha. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é passar um pano pra tirar poeiras e cabelos. Tem cabelo aqui dentro. Então, eu vou utilizar o Perfex, porque ele é mais fácil pra tirar a sujeira depois. Aqui, eu vou fazer ele grossinho, tá? Agora, com a esponjinha, eu vou molhar aqui a esponjinha. Vou secar ela bem. Se precisar, eu passo cifo e pôr. Mas eu acho que não vai precisar, não. Aí, eu seco ela bem e vou passar na gaveta, tá? Aqui. Aqui eu tô passando um pano limpinho pra tirar todo o excesso de sabão, tá? E depois eu vou vir com o outro e passar novamente. Bom, gente, eu busquei o álcool. Eu vou usar esse aqui de lavanda, que de cheiro de lavanda ele não tem nada. Eu vou usar pra ter certeza que não vai ficar úmido aqui dentro, tá? Só por isso. Já desocupei, ó. Aqui, tá? Essa parte. Eu vou deixar essa parte mais pro meu marido. Aqui fica uma cesta com as coisinhas dele e aqui eu punho o meu kit de maquiagem, assim, aquele básico. Aquele do dia a dia. Só que eu vou deixar mais pra ele. Eu pus minhas maquiagens lá no quarto da Mel, ver se dá certo ficar lá. E... Porque ela usa a mesinha dela como penteadeira também. Então, aqui eu não tenho como usar a minha porque ali se mexe. Então, eu achei que lá fica mais prática. Tem espelho, tem... Bom, enfim. Essa parte aqui, ela é muito chata porque ela é funda, ela abre assim. Então, você fica longe. E tem também esse cano que atrapalha muito. Olha, tem até um enxaguante bucal lá no fundo que eu nem sabia. Então, eu vou dar uma boa limpada. Aí, tem que limpar aqui, limpar tudo. E depois eu vou organizar. Eu já tirei tudo, tá vendo? Ai, meu Deus, esqueci dos papéis higiênicos. Eu acho que eu vou deixar papéis higiênicos, essas coisas aqui. Ficava embaixo. Porque meu marido, ele utiliza um espaço muito pequeno. É praticamente essa máquina de cortar pelos. Aqueles três shampoos. E a cestinha de coisa dele pessoal. Pós-barba, essas coisas. Mas aí, eu vou, acho que deixar os papéis higiênicos aqui. Vai ficar melhor. Porque eu esqueci e não coloquei eles embaixo. Eles ficavam embaixo. Aí, eles ficam doidos quando eu arrumo, quando eu mudo as coisas de lugar. Bom, pra limpar, eu vou limpar do mesmo jeito. Vou passar um pano, tirar a sujeira. Depois, eu venho com a bucha e sapolho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Fala pra ela vir aqui. Vem cá dar um abraço na mamãe. Vem abaixo da mamãe. Mamãe, sim. Fala aqui. Tietinho. Fala, eu quero abraço da mamãe. Não sei, eu abaixo da mamãe. Quer mexer. Eu acho que ela quer mexer, não é? Você quer ajudar a mamãe? Quer ajudar a mamãe. Não, vai lá tirar essa roupa, meu. Você arrumar enquanto ela tá aqui dentro. Papel higiênico pra mamãe. O outro também. Deixa eu pôr aqui, ó. Pra as titias verem você ajudando. Vai. Isso. Isso. Muito bom. Agora, dá essa cestinha aí do papai. Essa aqui, cheia de coisa. Obrigada. Obrigada. E aí, eu coloquei dentro. Não cabe. Não cabe. Não cabe, não. Desceu. Tem um cantinho lá. Eu vou colocar o baldinho. Não, não. Então, esse aqui é pra ir lá pra fora. Esse aqui a gente não usa. Pessoal, finalizado. Falta pouco papel higiênico ali. Finalizado aqui. Eu vou mostrar pra vocês que eu não sei se eu vou continuar gravando. Não sei se eu vou conseguir. Aí, ficou assim, ó. Aqui tá feio, assim. Porque tem um desodorante que não coube aqui. Então, como que eu pus? Aqui nesse pote de sorvete, eu pus tudo de pele. É coisa que usa pouco. Protetor. Esse aqui é repelente de mosquito. E desodorante que não tá em uso. Aí, eu coloquei o meu de uso aqui também. Porque é umzinho. Então, aqui ficaram as minhas coisas. Aqui é o sabonete líquido. Ali atrás são coisas de cabelo. Tintura, pomada. Negócio de hidratação. Spray de molhar. De fazer... Bom, tá tudo lá. Até luvas, ó. Cirúrgica tão aqui. De pintar cabelo. Aqui, eu coloquei diversos. Aí, tá meu hidratante. Tem uma pomadinha. Tem o meu sabonete de dia. Água oxigenada, que às vezes eu uso. Aqui tem uma glicerina também, tá? Que eu uso no pé. E é isso. Aqui são os sabonetes, tá? Esses sabonetes são aqueles sabonetes, assim, que a gente ganha. Que vem em alguma coisa. Então, alguns estão até sem embalagem. E esses aqui são sobrinhas, ó. Que eu guardo. Aqui são a pasta de dente. Essa ceixinha sempre foi de pasta de dente, mas tá vazia. Só tem uma também de estoque. Tá? E esse cotonete eu deixei aqui também. Porque ele é o cotonete de estoque. Aqui dentro tem meus absorventes, tá? Pra uma emergência, fica aqui. Aqui tá o álcool, que eu gosto de ter no banheiro. Seria o produtinho pra quando precisar de limpar alguma coisa, tá aqui. Eu não ando deixando papel toalha mais. Eu ando limpando com papel higiênico, que foi a dica de vocês. Quando a limpezinha é bem rápida, eu já pego papel higiênico e já limpo. Aqui eu deixei coisas de cabelo, tá? Coisas presilhas. Essas coisas assim que, na verdade, eu tenho lugar pra pôr isso aqui lá dentro. Mas sabe quando você tá no banheiro e precisa de alguma coisa? Ou quando você vai tomar banho e você precisa soltar o cabelo? Então, eu já deixei, porque meu marido já sabe, já coloca as da Alice aí também. Então, isso aqui é uma coisinha que fica provisória. Aqui nesse pote de sorvete, eu deixei coisa de limpeza. Aqui tem saquinho pra lixo, tem a pastilha pra pôr no vaso. Aqui atrás tá o Glade de borrifar. A gente usa muito pouco, mas ele fica assim deitadinho, porque ele não cabe aqui a altura. Aqui tem a buchinha de lavar a banheira da Alice. E por enquanto é só isso. O álcool eu não quis pôr lá, porque o álcool eu uso bastante. Aqui tem um potinho que tem naftalina. Quando eu precisei uma vez, eu comprei e não precisei mais. E tem um remedinho ali que é de fazer coisa pra fazer peeling. Então, ficou assim, a parte de baixo. A parte de cima, é igual eu falei pra vocês, é basicamente do meu marido. Então, aqui fica desodorante, loção pós-barba, escova de cabelo, todas as coisas dele aqui. Então, ele já pega o cestinho, era de cá, ele já vai ter dificuldade, porque eu puse de cá. E aqui eu fuso o papel higiênico, a caixa de fósforo pra aquelas emergências. Às vezes a gente precisa acender um fósforo. Aqui ficou o negocinho de barbear dele, que eu vou pegar uma caixinha bem bonitinha e vou colocar dentro. E aqui ficaram os cotonetes, porque o cotonete tem que ficar bem à vista, que você não acha. Então, é isso. Aí ficou tudo prontinho. Agora, só a baguncinha aqui pra eu arrumar. Pessoal, aproveitei a água de cife que sobrou, já passei a esponjinha aqui, lavei a dentro da pia, olha como ficou brilhante. E também já limpei o vaso a seco, passei a buchinha com cife, olha aí pro armário. Depois eu vim com paninho e passei, tá? Então, agora eu vou aspirar o chão, vou fazer outras coisas, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui, que senão vai ficar muito longo. Enfim, gente, ó. Então, ficou bem arrumadinho, né? Bem limpinho, tá cheiroso. Então, não esqueça de conferir os vídeos que eu sempre deixo aqui pra vocês, ou nos cards, ou aqui no final do vídeo, que eu deixo uns videozinhos mais antigos pra vocês, que talvez seja de... ou mesmo mais recente. E não esqueça de curtir o vídeo que ajuda bastante quando vocês dão joinha. Eu sei que às vezes não aparece o número aí pra vocês, mas é porque eu desativei. Mas pode continuar dando joinha, porque eu vejo quantos joinhas eu estou recebendo. Pra mim, eles aparecem, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.